Então a primeira coisa que tem que fazer é te expor aos investimentos de forma agnóstica, sem opinião. Analisa as ações, escolhe as ações, monta a tua carteira de ações. Analisa os fundos imobiliários, escolhe eles, monta. Investiu na bolsa, investiu em ações, em fundos imobiliários, tem que ter os seguros. Independente se o dólar chegar em R$8,00, eu vou continuar comprando. Se o dólar for a R$10,00, vou continuar comprando. Se o ouro subir mais, não importa. O que importa é a minha exposição aos investimentos. Assim eu vou estar pronto para lucrar em qualquer cenário. Se eu não estiver pronto, se eu não tiver os seguros, o que vai acontecer? Vou esperar os seguros caírem. Daqui a pouco vem mais uma queda das ações, cai 50%, como acontece a cada 4, 5 anos, sem ninguém conseguir prever isso, e meu dinheiro vai estar derretendo se eu não tenho os seguros. Se eu tenho os seguros, aí eu consigo lucrar, inclusive durante as quedas. Entende? Então, basicamente, eu te dei um grande overview sobre isso. Para mim está tudo caro, é porque você está olhando com um olhar específico, focado em um investimento ou outro, não na tua carteira de investimentos como um todo. Foca na carteira de investimentos como um todo, e não somente em uma coisa ou outra. Por quê? Porque não importa de onde vem o dinheiro, não importa de onde vem o teu lucro, o que importa é que ele venha. Se foi das ações, se foi do dólar, se foi do dólar, não importa. Por isso, você tem que olhar para os seus investimentos como um todo. Quanto que eu tive de rentabilidade? Quanto dinheiro eu ganhei nos meus investimentos? Não é quanto dinheiro eu ganhei investindo em ações. Isso não importa. Não é quanto dinheiro eu ganhei investindo em dólar. Isso não importa. Importa quanto dinheiro eu ganhei investindo. definição. Perdão. serviço.